Gente, olha que sobremesa maravilhosa de gotas de chocolate na taça. Um verdadeiro manjar dos deuses. É uma delícia. Então vamos para a receita. Já antecipo que você vai precisar de um bolo de chocolate já pronto. Em uma panela, adicione uma caixa de leite condensado, uma caixa de creme de leite e meia xícara de leite em pó. Misture os três ingredientes até ficar homogêneo. Depois leve ao fogo baixo mexendo bem até o creme engrossar. Pronto! Está no ponto certo! Passe o creme para um refratário de vidro e cubra com plástico filme. Depois leve para a geladeira. Com o bolo de chocolate já pronto, faça pequenos furos com um garfo e jogue leite com nescau por todo o bolo para ficar bem molhadinho. Não faça isso com o bolo na taça, pois pode passar para o creme e deixar a sobremesa aguada. Em uma batedeira, bata 200 ml de chantilly bem gelado. Pronto! Esse é o ponto certo do chantilly. Agora, jogue o chantilly no creme do refratário e misture bem. Misturado os dois cremes, despeje uma xícara de gotas de chocolate e misture. Agora, vamos montar a nossa taça. Primeiro, coloque uma camada do creme. E uma camada do bolo de chocolate. Não tem importância se o bolo quebrar. Você vai colocando os pedacinhos até preencher a camada. Outra camada do creme. Outra camada do bolo. E mais uma camada do creme. Na batedeira, novamente, bata 200 ml de chantilly gelado. E finalize a taça com chantilly. Você pode ajeitar o chantilly com uma colher ou um pincel. E enfeitar a taça com gotas de chocolate. E olha como ficou bonita a nossa taça. Gente, essa sobremesa faz o maior sucesso. Eu tenho certeza que você vai amar. Não esqueça de deixar o seu like. E até o próximo vídeo. Beijo, galera!